Vem, me faz feliz como ninguém Me encontra e diz que você tem Que sempre quis e o que não tem Mas que o que não vem não está atrás Que a falta grita alto demais E a cama aflita se desfaz Vem, me conta o que eu não pude ver Em qual parte de você Saudade amanheceu a três Vem de vez Que o amor se atreve sem pensar Quem cansa nunca vai saber Vem, me faz feliz como ninguém Me encontra e diz que você tem Que sempre quis e o que não vem E mais, que o que não vem não está atrás Que a falta grita alto demais E a cama aflita se desfaz Vem, me conta o que não pude ver Em qual parte de você Saudade amanheceu a três Vem de vez Que o amor se atreve sem pensar Quem cansa nunca vai saber Vem, me faz feliz como ninguém Vem, me faz feliz como ninguém Vem, me faz feliz como ninguém Obrigado.